As pessoas às vezes esquecem que a organização pública, a organização privada tem os mesmos problemas de gestão. Tem as suas peculiaridades? Tem. Tem as diferenças? Tem. Algumas são grandes? Sim. Mas tem muitas coisas que são iguais. Então, ter uma boa gestão nas organizações públicas, na administração direta, ou nas empresas de origem pública, de capital público, precisa ser bem feita, você precisa ter uma gestão bem feita, como qualquer organização privada tem, ou busca ter, talvez nem todas tenham. E também através de capacitar os profissionais. Se as pessoas, eu acredito muito que as pessoas podem transformar o espaço que elas ocupam, onde quer que elas estão. Às vezes a gente procura soluções muito grandes, às vezes a solução pode começar por aquela pessoa que faz bem o seu trabalho, que desenvolve bem, que usa princípios adequados de gestão, que usa princípios éticos também de gestão. E o problema na área pública é que às vezes tem essa questão de que vai mudando, vão mudando os governos, etc. E tem um viés político, às vezes, no que é conduzido, que tira um pouco essa perspectiva de a organização tem que funcionar bem, a organização tem que ser eficiente e a organização tem que ser eficaz. Eu acho que se conseguir se desvincular essa ideia de, olha, tudo bem, tem um direcionamento político, pode mudar as prioridades, mas que aquela organização tem que trabalhar bem, quem quer que esteja no momento prevalecendo no âmbito político, eu acho que ajudaria muito as coisas funcionarem bem no longo prazo. Ou seja, aquela organização tem que trabalhar bem, não importa qual é o direcionamento maior, ela vai ter que trabalhar bem e isso poderia ser uma perspectiva mais de médio e longo prazo, que seja uma preocupação realmente de ter uma boa gestão.